E nesse vídeo eu vou te mostrar como tá a evolução dessa casa aqui ó, mais uma casa que a gente tá construindo com os blocos de concreto celular, praticamente a quarta fiada já tá toda pronta e se você quer conferir cada detalhe de como a gente tá fazendo essa obra, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. E aqui você já pode ver como tá o avanço dessa obra, a gente tá com a quarta fiada levantada, vai fechar mais uma fiada de blocos e aí a gente vai ter dois metros e meio de altura e em cima dessa quinta fiada a gente vai fechar toda a viga e vai ser o pé direito da nossa obra. Ali a gente já tem uma impermeabilização ó, no primeiro bloco, toda a primeira fiada ela tá impermeabilizada por fora, porque assim a gente diminui muito o risco de haver absorção de água por capilaridade na base dessas paredes. E essa impermeabilização só precisa ser feita por fora, porque é onde vai estar em contato com a água da chuva né, a chuva vai cair, vai respingar na parede. Apesar de um revestimento com aditivo impermeabilizante né, ele já vai impedir que a água infiltre na base dessas paredes, a gente colocou essa proteção a mais extra, pra gente eliminar definitivamente o risco de acontecer qualquer problema com infiltração de água na base dessas paredes. Essa aqui é a frente da casa, tá vendo que tem algumas janelas já posicionadas com a verga e contraverga no local, outras ainda falta a verga em cima, aquela ali é a porta de entrada principal, a gente vai passar por esse lado aqui pra ver como é que tá. Você já pode ver os pilares, todos os pilares eles estão passando, pra gente continuar com a amarração da estrutura. Essa aqui é o lado da casa, isso aqui é uma porta ó, uma porta bem grande, acredito que isso aqui vai ser um quarto. Ali outra porta é a área de serviço, até o fundo da casa. Vamos entrar nesse quarto aqui, que é uma suíte ó, ó o banheiro da suíte, muito bacana esse projeto aqui e a gente já tá com quatro fiadas assentadas. Aqui as instalações já estão posicionadas ó, instalação de esgoto, instalação de esgoto, esgoto. Ainda vão vir as instalações elétricas, que vão vir por cima e as instalações de água fria também. Aqui deve ser um closet, na entrada do quarto né, provavelmente. E aqui a gente tem mais outro ambiente, com uma janela aqui, uma janela aqui, aqui é o corredor principal da casa. Aqui tem mais um ambiente, com uma janela menor, outra janela maior. E aqui mais um banheiro, provavelmente um banheiro social, bem grande o banheiro, ó, bem amplo. Deixa eu entrar pra ver. Todas as instalações de esgoto já estão posicionadas, restando só instalações elétricas e instalações de água fria. Se eu não me engano a porta maior é essa aqui, é maior do que essa. Essa também é bem grande, mas essa aqui é maior. Provavelmente essa verga vai vir pra cá. Ali tem janelas também, ó. Isso aqui deve ser a sala de estar. Ambiente bem grande, eu peguei. Bem distribuído. Ali, não sei, provavelmente a cozinha. Vamos ver como é que tá. Tem uma janela grande ali, ó. E aqui o acesso, eu acredito que é da área de serviço. Ou vice-versa ali, a cozinha aqui, a área de serviço. Não sei exatamente, mas mais ou menos isso. E aqui no fundo, a gente tem mais um ambiente, ó. Isolado da casa, tá vendo? Isso aqui vai ser alguma área de trabalho, eu acredito. Então aqui eu tô nos fundos da casa, ó. Aqui é a parte de trás da casa. Lá onde a gente tava era a frente, a gente entrou por toda a casa e veio bater aqui no fundo. E aí você vê mais ou menos como é que tá ficando, ó. A parte de trás da casa. Esse projeto tem uma particularidade. A câmera tá bêbada. Esse projeto tem uma particularidade. As paredes do meio, algumas paredes ali da área de serviço e do banheiro, elas vão subir um pouco mais pra dar elevação do reservatório de água. E essa parede do meio aqui, ó, ela vai subir bem mais, eu acredito que até 5 metros de alguma coisa. Ela vai ficar bem alta, porque ela vai apoiar a cumieira do telhado. O telhado, ele vai descer com a água pra cá e vai descer com a água pra cá. Então aqui no meio, a gente vai ter a cumieira dele. E essa parede central aqui, ó, que tem todas essas portas aqui, que vai subir bem alto pra apoiar a estrutura do telhado. Vai ficar muito legal essa casa do jeito que ela foi projetada. E aqui no fundo, você tá vendo que esse lado ainda falta passar o impermeabilizante, ó. Eu acredito que faltou material. E aí essa semana a gente vai tá providenciando pra fechar esse impermeabilizante por fora aqui, ao redor, assim como tá feito lá na frente. Agora eu vou passar pelo outro lado da casa. Cuidado pra não cair que tá cheio de buraco. E uma coisa interessante dessa obra aqui, que eu acho bom a gente salientar, é que toda a equipe que tá fazendo essa construção, nunca construiu com os blocos de concreto celular. É uma equipe toda nova, que a gente conheceu agora, é a primeira obra que eles fazem com esse tipo de bloco. Então eles praticamente ainda estão em treinamento, não tem experiência. E a gente fez umas contas aqui, cada fiada dessa, ela pega em torno de 80, 90 blocos. E a gente começou a subir as paredes, a partir do piso da fundação, há menos de três semanas. Faz um pouco mais de duas semanas, entre duas e três semanas, que esse pessoal tá assentando esses blocos na casa, e a gente já tá na quarta fiada. Provavelmente essa semana a gente vai fechar a quinta fiada, vai fechar a viga, e vai começar as próximas fiadas que vão subir, que não é na casa toda, é só ali no meio. Apesar da inexperiência da equipe com esse tipo de método construtivo, tá muito rápido. Imagina se a gente estivesse trabalhando com pessoas que já têm prática com esse tipo de construção. Aqui a gente tem um estoque de blocos, alguns blocos canaleta, que a gente vai usar pra fechar a viga lá em cima, e alguns blocos que a gente vai usar na alvenaria, exatamente os blocos que a gente vai usar nessas próximas fiadas que a gente vai executar. Essa canaleta aqui, ela tem 15 centímetros de largura e 25 de altura. Então aqui dentro a gente consegue fazer uma viga com 22 centímetros de altura. É uma viga muito interessante. E ela tem 15 centímetros, que é exatamente a largura do nosso bloco. Então quando a gente assenta no bloco, ela fica exatamente faceando com os dois lados do bloco. Ela foi feita exatamente pra isso, pra trabalhar com esse tipo de bloco aqui. Por isso que essas medidas foram todas ajustadas, pra gente conseguir trabalhar perfeitamente com esse tipo de bloco de concreto celular. Que mede 99 centímetros de comprimento por 50 de altura. E com dois blocos, apenas dois blocos desse, esses dois blocos aqui, a gente forma um metro quadrado de parede. Por isso que essa construção é tão rápida. Pra assentar dois blocos desse, o pedreiro gasta em torno de 5 minutos no máximo. Isso fazendo devagar. Então era isso que eu tinha pra te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas informações, e de estar acompanhando a evolução de mais essa obra com os blocos de concreto celular. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um legal aqui embaixo, pra me ajudar com a divulgação desse vídeo. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo a conclusão dessa obra, e depois você vai se arrepender de não estar inscrito pra ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Me chamo Thiago Mello, te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho